Excelente mastigação Sempre fui humano simples Nunca liguei pra tua ostentação Mas joga essas notas em cima da mesa Eu tô tremendo Eu tô tremendo Retornizando sabotagem Sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Se tu amo hip hop Sem dar sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ae satisfação família Isso é sem pra chegar Tá ligado Satisfação chegar Aqui contra o mano 9 Você quer ganhar de mim? Então uma zima Então inove Já que eu vim como uma ressaca pro teu rim E eu acho que cê não tomou engove Mas ao mesmo tempo mano Então aprove O meu verso Não espere que ele se reprove Mano Deixa eu falar aqui que Eu tô sem a arma no coldre Mas ao mesmo tempo mano A zima eu soube Então deixa eu falar nesse instante Espero que minha rima que você responde Cê é o Supernovas Eu sou do time 11 E ok Cê não veio com arma no coldre Só que aqui eu te mato bem na minha rima Oh! Não veio com arma no coldre Estudante A maior de Guarulhos Veio desarmado pra Palestina Ae! Qual que é a fita? Jogo na sua cara Não toma ou engove Aqui você solta as pregas Eu falo tipo um bagulho Deadpool na sua mente Como o figado ele se regenera Ae! Eu vou jogando na sua cara Te amassando Só que aqui mato na picadilha Vai se fuder pra lá Na rima vou improvisar Cê é da hora Parece que acabou de acordar Eu falo um bagulho pra você Cê sabe que aqui rimou no sapatim Tem logo uma tatuagem logo na cara Vai sobrar mais emprego pra mim E ae! Vamo fazer barulho antes Vamo os moleque que eles merecem Bota a fita! Bota a fita! Cê é louca! A conversa já ta roubando a brisa mano Uma conversa fada O que conversar mete marcha Lá pro banco Lá Lá é seu lugar Aqui é o lugar de quem quer fazer a parada acontecer Certo? E é isso Quem começou foi meu mano buba Lá de Ribeirão Preto Da hora Presta a brasinha pra conversar Ae! Ae tio Tá foda hein! Respeita o sistema Ae! Tá foda hein! Isso Ae! 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 Barulho! E ae! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do buba! Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do 9! 9 1 a 0 e tudo que vai! Volta! Solta o beat! 9 1 a 0 e tudo que vai! Ae! 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 Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uh, 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 uh Ok, ok Deixa eu pensar Deixa eu pensar Ok, ok, como lampião sou tipo a luz no fim Tu não sabe desmatar na rima Mas cuidado, eu sou lampião Ranco sua cabeça se você achar minha maria bonita Vai se fuder Sabe que na rima parceiro cê é um palhaço Sabe que na rima eu te traçalho Falo que aqui você tem mó cara de cabaço Olho no olho cê sabe meu mano Chego aqui que a rima é oriunda Já vi falar como o MV Bill Não vem pagar de passe, não vou porrar nenhuma Vou pro mano meu cigarro Sabe que aqui na rima parceiro provou que cê é boroca Te matando Demorou, demorou, primeiro foi ruim Mas eu aqueci Eu não vim pagar de passe, pago de pá E enterro o MC Cê sabe mano que eu falo que aqui Sempre tô contente Vai sobrar mais trabalho pro cê da hora Sou artista independente Então se fuga da mão vai Cê sabe acabo com a tua esperança Eu que sou Deadpool Arrancaram o meu corpo Por isso que eu tô com o corpinho de criança Vai vir pra acabar Cê falou que ia matar Pera que eu te coloco no teu lugar Afinal cê falou até que cê era o tal do Lampião Então toma cuidado que a luz no fim do túnel Não é ninguém, é um lock na contramão Cê falou Cê falou Cê falou Cê falou Ipa O nome começa, a buba responde Cê falou antes, carai Vou cê pra cê Salto o ouvinte E aí família Conversa pra caralho Não é pra não conversar Mas quando for conversar Conversa lá mano Tá ligado? Geral hein Vamos focar e aí tripa Te amo irmão Isso é a mesma fita Tripa Ae Vamo mandar a lejinha pros moleques Certo? Batalha dos estudantes Todo mundo ama Eita caralho Eita de cama Batalha dos estudantes Essa é nossa gang O que vocês querem ver? TENG Ok Eu que começo Cê sabe que a rima te espanca Pera aí Tô me perdendo, deixa eu fumar Ok Eu chego te matando Sabe que aqui na rima eu sigo apenas improvisando Pique Rússia versus Ucrânia Mocê moscou te deixa com o traumatismo ucraniano Vai se fuder Sabe que aqui parceiro a rima sempre é estética Um povo educado como já dizia Oh Soviética Mas eu não vi ética Esse que é o problema na FEB Cê falou que é da Rússia A pena que eu sou o fantasma de Kiev Mas cê tava falando sobre espantar Não espanca Cê errou Eu que tô te espantando O Akuma cê deu a tela branca Rússia não Sabe que aqui eu chego improvisando Sabe que parceiro te matou até na rima Rússia e Stalingrado Senhorita A senhora está linda Só que eu falo bem na sua pena Só que o senhor te matando Só que eu falo bem na sua cara Tô bem reto Tô bem esperto Sabe que aqui eu vou mandando esse aleto Ele achou que tinha uma bomba A pena que esse até o fim Esse daí é comunista safado Stalin Da famosa Stalin Só que eu vim de um navio pirata Então aqui não faça motim Cê vai é perda pra mim Não sou o Vladimir Então não fica putim Eu entendi Pode pá Pode pá Ok 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 Comunista safado Não Eu chego te matando Cê sabe que aqui o 9 fica aqui na rima Só que eu tenho que falar O bagulho 9 na batalha Pelo menos na falia Só que eu jogo bem na sua cara Sem maldade Sabe que aqui eu sigo improvisando Sempre na maldade Eu falo o bagulho pra você Letra A balita Tamo ligando com a Marx Demorou Eu te passo um conhecimento lá pro Sedex Aqui ninguém divide o combustível A gente tá vivendo no Magic Armex Ah Já que cê sabe que é assim Pega a foice e o... Coisa... E faz um trabalho Vocês ouviram as rimas certo? Ae terceiro round Por ordem de rima Quem gostou das rimas do 9 faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Cuba E aí a cabane